O céu é para as estrelas 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 Amém. 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 E por causa da cana verde é que a filha foge ao pai. E por causa da cana verde é que a filha foge ao pai. Amém. Eu estou com a mim para, você ainda vai se bailar E a minha que ninguém vive com você ainda vai se bailar Eu estou com a minha que ninguém vive com você ainda vai se bailar E canta, canta, cantadeira, que esse teu cantar me alegra E canta, canta, cantadeira, que esse teu cantar me alegra E se não fosse teu cantar e eu não estava nessa terra E se não fosse teu cantar e eu não estava nessa terra Ai adeus que me vou embora, ai adeus que me mora mal Minha corinha verde, ai adeus que me mora mal Onde a minha corinha verde, ai adeus que me mora mal Minha corinha verde, ai adeus que me mora mal A CIDADE NO BRASIL 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 O meu amor venho, eu ai desfore Jogar a verdade por ti, meu amor O meu amor venho, eu ai desfore Jogar a verdade por ti, meu amor Eu tive o amor por ti, meu amor O meu amor venho, eu ai desfore Jogar a verdade por ti, meu amor O meu amor venho, eu ai desfore O meu amor venho, eu ai desfore Tu és um barinho e não tenhas medo O meu amor venho, eu desforei Tu és um barinho e não tenhas medo O meu amor venho, eu ai desforei O meu amor venho, eu desforei Tu és um barinho e não tenhas medo O meu amor venho, eu desforei 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 A ruta irinha, a ruta irinha, a ruta irinha na boca com a minha. A ruta irinha, a ruta irinha na boca com a minha. A ruta irinha, a ruta irinha, a ruta irinha na boca com a minha. A ruta irinha, a ruta irinha, a ruta irinha na boca com a minha. A ruta irinha, a ruta irinha na boca com a minha. A ruta irinha, a ruta irinha na boca com a minha. A ruta irinha, a ruta irinha na boca com a minha. A ruta irinha, a ruta irinha, a ruta irinha na boca com a minha. A ruta irinha, a ruta irinha na boca com a minha. A ruta irinha, a ruta irinha na boca com a minha. A ruta irinha, a ruta irinha na boca com a minha. A ruta irinha, a ruta irinha na boca com a minha. A ruta irinha, a ruta irinha na boca com a minha. A ruta irinha, a ruta irinha na boca com a minha. A ruta irinha, a ruta irinha na boca com a minha. A ruta irinha, a ruta irinha na boca com a minha. A ruta irinha, a ruta irinha na boca com a minha. A ruta irinha, a ruta irinha na boca com a minha. Amém. 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 Canta, canta, cantadeira, eu gosto de ouvir cantar, canta, canta, cantadeira, gosto de ouvir cantar, essa tua gargantinha que me faz apaixonar, essa tua gargantinha que me faz apaixonar. Amém. 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 Amém.